Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor É consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Que meu amor Não seja passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Moendo de amor De amor Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda, assim, deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Coisa linda Vou pra onde você está Se a beleza Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu lar Pra fazer teu lar Mãe querida Mãe querida Eu te amo mais que tudo Mãe Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Pra vida Ai, 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 ai Tu Que tem esse abraço Casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro Afeto e paz Não vão te faltar Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida Pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora Pra passear Pra cá e pra lá É trevo de quatro folhas 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 Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Corro um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um bar com a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grana tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar e ele está partindo sereno e lindo E se a gente quiser ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar num segundo E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal